e boa tarde quarto ano nossa aula hoje de ciências nós vamos ver sobre o sistema locomotor então observe quantos tipos de movimentos você consegue fazer com o seu corpo nós conseguimos fazer muitos movimentos com o nosso corpo então esses movimentos é usamos o sistema locomotor que o sistema locomotor é responsável pela movimentação do nosso corpo ele é formado pelos ossos músculos e articulações o conjunto de ossos do nosso corpo forma o esqueleto há vários tipos de ossos o maior deles é o fêmur que fica na coxa e os ossos estão ligados por meio das articulações algumas como as das mãos dos braços e dos joelhos permitem movimentos amplos são as chamadas articulações móveis outras como as que ligam os ossos do crânio elas são imóveis pois não permitem movimentos há algumas articulações semi móveis como as da coluna vertebral que permitem movimentos pequenos os músculos do esqueleto localizam se entre os ossos e a pele dando forma ao corpo e protegendo os órgãos internos em nosso corpo existem três tipos de músculos o não estriado o estriado e o o músculo esquelético e o estriado cardíaco o músculo não estriado ele é o responsável pelo movimento dos órgãos internos como o estômago e o intestino é um músculo involuntário ou seja não depende da nossa vontade para se contrair o músculo estriado esquelético ele permite mover as partes do nosso esqueleto de acordo com a nossa vontade por isso é chamado de voluntário e o músculo estriado cardíaco ele é responsável pelos batimentos do coração e também é um músculo involuntário vocês vão responder a atividade na página 515 a questão número 1 você responde no próprio livro e a 2 responde no caderno a 2 pergunta o que aconteceria com o seu corpo se você não tivesse ossos tem essa questão número 2 você coloca a resposta no caderno e um observe os movimentos de um colega do seu pai da sua mãe do seu primo depois de três exemplos de três exemplos de movimentos que você notou e escreva quais foram os músculos que ele utilizou